Quando ele chegou no hotel onde Lula está hospedado em Brasília, o Haddad foi questionado se o assunto da reunião ia ser economia. E aí ele disse rapidinho, ah sim, estou tratando disso com ele. Essa declaração ele deu para o portal G1, o ex-prefeito de São Paulo, lembrando, é o principal cotado para assumir o Ministério da Fazenda, mas a indicação não tem agradado os representantes do setor financeiro até o momento, não tem reagido bem. Quero saber, Thales, se você está sabendo algum detalhe dessa reunião, como que você tem acompanhado, e realmente Haddad está com uma receptividade com o setor econômico do novo governo, expectativa ainda. Não tem nenhum anúncio, inclusive, de Ministério, na semana passada a gente até falou sobre isso, o Lula falou, ah, eu estou com 80% dos Ministérios na minha cabeça, mas eu ainda não vou anunciar quem são esses nomes. O Lula evita colocar os nomes justamente por causa disso, que é jogar, colocar o ministro, o possível ministro, o provável ministro na chuva para receber, virar alvo de especulação de mercado. Na verdade, é uma especulação tola. O Haddad tem um perfil muito parecido com o do Palocci, por exemplo. É um político, até com mais conhecimento de economia do que o Palocci tinha quando virou ministro, e com uma capacidade de negociação já demonstrada, quando foi prefeito e dentro do próprio PT. Então, é o mercado tentando ganhar naquele sobe e desce que o próprio mercado produz, ele ganha na especulação. O Haddad muito provavelmente será o ministro, senão o Lula está cometendo uma loucura, porque está jogando o cara para se queimar e fazendo reuniões com ele. Não está claro ainda como é que vai ser Fazenda e Planejamento, que são os dois ministérios, os dois principais ministérios da área econômica que deverão existir na gestão do Lula. Além do Cicomércio, outros ministérios dessa área, mas os dois principais são Fazenda e Planejamento. Como é que vai ser? Se vai ter um economista mais liberal para fazer Fandam com o Haddad, se o Haddad fica mesmo com a Fazenda ou com o Planejamento. Isso ainda não está claro. Está claro que o Haddad é, o Lula está colocando ele, um homem da economia. O Lula levou ele para a transição da economia e o Lula está fazendo. Hoje ele vai ter uma reunião com o Dick Sullivan, o secretário de Segurança, para assuntos de segurança dos Estados Unidos, e o Haddad vai estar lá também nesse encontro. Então, é claro que é uma figura que vai ter importância ministerial, mas ele não está dizendo ainda se é Fazenda, Planejamento, e não está fazendo anúncios formais justamente para preservar um pouco dos ataques do mercado. de uma empresa que vai ter importância. Legenda Adriana Jantel